Eu quero saber que segurança é essa. A Prefeitura, Sápida e Parques e Jardins é convivente, é no mínimo, cumpre e ser, é assassinar, pão. Eu quero que o Prefeito coloque as caras como fazia no campo de Barra Mares, que ficava na porta distribuindo o sentinho e dizendo que ia levar a filha. Quantas vezes eu falei com ele na porta do Barra Mares, que ia olhar para os indefensos dos animais. É isso que eu quero ver, esquecer o Prefeito, ter as caras. Não queremos a pessoa de Prefeito dando risadinha no telefone, como aconteceu da última vez, quando o telefone tocou e ele se referiu a gatos mortos. Deu uma risadinha, como se tivesse, ó, 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 o termo certo, cagando. Dô, eu quero o Prefeito, escutou, não, não, não quero mais a CEPRA nem para os jardins disso, porque eles não resolvem nada, absolutamente, são cúmplices dessa patifaria que está acontecendo.